oi oi galerinha estamos aqui para mais um vídeo de um novo jogo que se chama titã é titãs em ação vamos acabar com isso é titãs ai sério ai meu Deus ahhh sério nossa não arrumou a vida dele não é possível ahhh não ai toma toma só que para pegar o fulgão não vai pagar por isso toma não não usa ai também tem aqui toma ahhh gente tudo bem ai que agonia In your face, Hood! I did it! I'm the Teeny Titans figure battling champion! Me! I'll never ever forget this glorious moment! Never! Um ou dois anos depois. Teeny what now? Don't you guys remember Teeny Titans? You know, the super cool and highly addictive gaming event that swept the nation. Oh, yes! The game of the Teenies! This does do the ringing of the bell. Well, you will not believe what I just perused in my daily periodical. Oh, snap. Oh, yes, Teeny Titans. I gave that life up long ago. Ah, it seems like only yesterday I had collected them all and became the figure battling champion. Ah! I love those little guys, but I sold them to buy all my fidgets. They're so hot right now. Yes. I, too, no longer possess the adorable figs. Wait! It says here there's brand new Teeny Titans figs in stores. Today, the last line will help our friends. That means that when these are gone, they'll be gone forever. Are you guys thinking what I'm thinking? Titans, come on! To the score! Again! The obvious choice, clearly. Really? Little old me? This isn't my first rodeo. I'm sure! Yes! It's my first rodeo. Robin! 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 What are you doing now? The way I'm going to go to the loja of those stickers. Oh! 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 Oh, I have to go! Oh! 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 Ok Eita, Lua, é tudo bom? Uma loja de brinquedos Mentiga E legal amiga Vamos ver Ah, que meleca Parece que não tem Mas sei como funcionar Ah, que meleca Pronto É meu, cara Tinha esquecido Uh, uh, uh Parabéns O que que é agora? O que que é agora? Aí O Metano Eu vou lutar com o Metano Lutando Tô aqui para pegar o meu chupu Muita noite vai brilhar Nossa Muita noite, olha Bifo Ui Uh, uh Gente Upgrade Homem radical Homem radical Mais 10 De vida Mais vida para ele Cai Cai Acabou Tá Gente E eu vou para uma nova loja Comprar Ah Yes Viu Que eu sou o campeão Vou procurar Encontra Encontra esta loja De brinquedos Mapa Loja de brinquedos Toque Feche Pra cá Aqui, ó Tchau 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 Tchau